Música Pessoal, tudo bem? Aqui é o Elia Júnior, diretor e produtor dos filmes da Rota, do Gat, do Canil, do Corpo de Bombeiros e das nossas polícias. E hoje estou aqui para trazer uma notícia boa para vocês que são fãs do trabalho da Rota. Quero postar toda semana no meu canal do Youtube as filmagens que fiz durante os 25 anos que vivenciei o trabalho desses policiais. Como o dia a dia dessa tropa, os cursos, os treinamentos, as operações, as grandes ocorrências e principalmente os patrulhamentos nas viaturas de roda. Mas para que isso aconteça, eu preciso que vocês se inscrevam no meu canal do Youtube, Elia Júnior, e principalmente no meu Instagram oficial, Diretor Elia Júnior. E peço que vocês compartilhem com seus amigos para que eu possa estar postando cada vez mais o trabalho das nossas polícias. Quatro indivíduos em dois veículos foram detidos pelos policiais de Rota e negaram o envolvimento com o tráfico de drogas. A compra do tráfico, um aluno do Mato Grosso que traz a droga para cá e faz o repasse com as pessoas e daqui do litoral leva para Limeira. Os dois indivíduos são lá no Mato Grosso que usaram a droga e estão instalados em uma casa que não sabe informar, em Peruíbe, segundo esse indivíduo de Camisa Azul. E agora vai durar um bocado de tempo pensando como foi fácil ele ir em cana. A noite estão nas principais emissoras de televisão, né, na Globo, né, jornalismo, repórteres, né. Vai ficar famoso, né. É, vai ficar famoso nesse daqui, né. Famoso e famoso no mundo do crime, né. Prazer meia tonelada de droga. Sem famôs, sem dever, hein. Sem dever, senhor. Se fosse um traficante, não andava assim, não, senhor. Entendeu? Tenho certeza. E juro por essa luz, porque Deus está no miado. Ele não vai provar. Quem não deve, quem não deve, senhor, não tremo. Graças a Deus. Deus vai ver que não tem nada. Deus pode até não ver, mas ele já viu o gato. Então, então. Deus pode até não ver como na sua concepção, mas nós já temos. Eu juro por Deus, cara. Eu passei nos lugares aqui, eu nunca tinha vindo. Chamaram, eu vim. Tá, você em vez de trazer sua mulher pra vir passear aqui, você traz um outro maluco por outro? Minha esposa não dava pra vim. Você vinha aqui pra... Nunca tinha vindo também, era o nosso vizinho lá de Chapa, ele veio pra mim. Duro, vim duro pra cá, é troco de nada, era ainda? Não tinha vindo. Vem a troco de nada, vem no Mato Grosso, sabe? Trouxe de nada, ele veio. Se ele vieram, ele tava lá na... Não, não tem coisa aí, viu? Mato Grosso do Sul. Vem aqui, ó. Vocês são carona, hein, meu. Vocês são carona, hein. Vem no Mato Grosso, aí... Viveram do quê? De caminhão? Viveram de carona. Viveram de carona. Viveram de carona. Viveram de carona. Vocês querem dormir pra praia, aqui em São Paulo. Agora você vem do Mato Grosso, que a praia é grande. Ah, troco de nada, né? Passear. Vem só veranear, é o veraneio. É tanta tristeza da nossa vida, que daqui a pouco eu chore. É difícil, né? Melhor pra você trocar uma ideia. Cadê o caminhão? Cadê o caminhão? Não tem caminhão? Não tem caminhão. Então se aparecer com o caminhão, é seu, tá? Não, eu sabia que você tá... Não? Ó, tá bom. Quando foi isso aí que você rodou? E só o quanto? E só o quanto da cadeia? É mesmo? Hoje ele não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem, né? Você saiu? Aonde foi isso aí? Passe caderno. Foi lá do Paraná. Lá do Lato Doce, foi no Paraná. E não aprendeu nada na cadeia, né, ladrão? Não aprendeu nada. Bobeira, né? Hã? Tudo bobeira, não precisamos. E hoje é do que? Hoje não. Bobeira também? Hoje nada. Hoje não? Tá suado. Já deu nada. Não demos. Então arruma um... Tem chave com você? Não. Não? Tem a chave da casa, eu tô com o dinheiro. Tá onde esse é o sobrinho? É pro coitado. Documenta aí. Documenta aí. Documenta aí. Documenta aí. Não sei. Não sei. Ah, tá. O que mora em Limeira? Tá, madrona. Tá, o tá. É, Manoel, você vai chamar uns 12 anos de cadeia agora. Olha o seu nome completo aí. E qual que era a sua matrícula na cadeia? Não. Não, não tinha? Você ficou preso lá no Maturoso? Ou no Paraná? Paraná. Não tinha porque você era inocente. Aí não deram a matrícula pra você. Deve ter sido. O que não acontecia ali, ó. Dois anos. Dois anos? Só? Vamos parar, mano. Você é da onde? Mato Grosso? Que cidade que você é lá? Hã? Você vai de quem? Que cidade que você é? Mato Grosso. Mato Grosso é o estado. Que cidade que você é? São de Sapucaia. Sapucaia? Quanto você tá ganhando pra fazer a sua carga? De nada. Você tá de chapéu atolado no barato? Não sei de nada. Nem sei de nada aqui. Nem sei o que tá acontecendo. Já teve preso? Não, nunca. E você? Eu fui preso. Foi preso no quê? 3x3. Quanto tempo você tirou? 3 anos. Quantos 3x3 você tem? Você foi do caminhão? Hã? Você que não estava de ver o caminhão? Eu não sei. Você não sabe de nada, mano? Caminhão não sei, né? Eu nem sei de quem que é caminhão. Você veio, chegou aqui como? Eu vi nesse caminhão. Vim com o sobrinho dele. Hã? Vim com o sobrinho dele. Cadê o sobrinho dele? Foi com a polícia da minha. Tem tatuagem no corpo? Cadê o seu RG? Tacapu. É? Como é seu nome? Armando. Armando do quê, velho? Quantos você tem, Armando? 39. 39? Ele que é o sobrinho dele? Mas quantos caras nesse carro com você? Sozinho. Só você. E no Fox? Quantos caras que veio? Sozinho. Sozinho. Vocês encontraram quantos caras aqui embaixo? Eu vim aqui e aí na parte que tava ali, eu não paro pra conversar, mano. É, você ia entregar o carro pra ele, né? Não. Pronto. Então ele ia com você em outro lugar pra deixar as drogas. Tá bom, então. Ó, se você não quer conversar, já na delegacia você conversa pro delegado, então. Tá certo? É diesel esse carro aqui? Diesel. Tinha alguma coisa? Já tá guardado lá por causa dele. Então, beleza, então. Vou aí no ponto que tem a galáxia de 50,00. Beleza? Sem novidade, irmão. Põe primeiro aí em red, irmão. Olha o nome completo aí, você que sentou. Tem 500 kg de droga, né? Tem que poder conversar no ponto do PTH e vai ser um celular, tem que poder curar o PTH pra centralizar todas as informações, viu? Exato. Então, beleza, então. Então, beleza, então. Vamos ir no ponto que tem a galáxia e a gente se encontra lá, então. Isso. Beleza? Sem novidade, então. Valeu. Valeu. Valeu, por favor. Sem novidade. Vou se encontrar lá no barratão e ele tá indo pra lá. E aí, chegando é na imigrante, eles disseram. O senhor tem o Roberto Almeida Vinhas? Eu acho que é isso aí, velho. É cá na expressa sul. É. É, indo direto aqui à direita, né? Isso. Sai dentro. Meu Deus, irmão. Você precisa... Bom, a rota vai tá lá ou tem um numeral? A rota vai tá lá na frente? Ô, então. Eu tô chamando aqui. Que hora que os caras iam encostar aqui pra trocar ideia com cês? Você chegou a dar um tibum lá, então? Não. Não? Pô, cê veio pra praia, é a primeira vez que cê veio pra praia e... Não, já vim, tá certo. É. Abriu já? Agora cê senta lá. Senta lá. Onde que abre? Não deixe eu filmar nada, ó. Não deixe eu filmar nada, ó. Não deixe eu filmar nada. Não deixe eu filmar nada aqui, ó. Meu menino, aqui pra coisinha, meu. É o que eu falei, né? É essa. É o que eu falei pra ele. Não vou perder meu tempo com você, não. Se eu achar o barato lá dentro, igual eu falei do Fox, ele foi lá e deu a letra. Se você falar isso, ó, não tem nada, tem nada. Ô, senhor, tem um furo aí? É um furo. Não tem, pô. Primeiro você escuta, depois cê fala. O menino já abriu o barato, tá na sua responsa a camionete, não tá? Tá aí eu com o dirigente. Então vai lá mostrar pra nós como é que abre o barato pra não perder tempo. Pra não perder tempo. Se perder, cê pode matar e fazer o que cê quiser. Pelo amor de Deus, isso aí não tem, não. Não tem. Não tem. Não tem cofre, não tem nada. Não tem, pelo amor de Deus, cara. Eu só pedi um camionete, rapaz. Camionete, rapaz. Tem, rapaz. Tem, rapaz. Tem, rapaz. Só chega aí. Não tem. Ô, velho, vamos arrastar eles daqui, não é guardar no galpão, né? No galpão, eu nem vai trocar. Não, mas o menino aqui também já era. Tá bom, por mesmo. Beleza. Isso aqui tá pela onda, certo? Palavra de homem, né? Agora esse cabelo aí vai... Vai dar um cabelo pra ele agora? Não, agora não, que ele vai trocar ideia no galpão ainda, mas ninguém põe a mão, não sei. Agora esse aí, ele vai trocar ideia pro lado dele. Não tô parem fora, tio. Apresenta esse cojiburro aqui, ó. Tem nada a ver, meu irmão, gente. Ô, com os doidos dele mesmo. Já era, viu, bacana. Aventa desse cojiburro aqui, cê não acabou de fazer ideia. Só pra você querer ficar no cadeado aí que cê vai tomar invertida, hein, meu? Vamos aí, vamos aí, mano. Tá entendendo? Vamos lá? Vamos, vamos, vamos. Estou dando uma de troca deas. Toma invertida, então. Pode levar a sua viatura, hein, Jefferson? Pode, pode ser. Vamos pro QTH lá. Vai, isso, todo mundo pra lá. Vamos levar os carros e ir pra lá. Vamos em cada barco, pra ele nem conversar, mano. Tá, vai, ele vai aprender, tá? Levanta, tá bom. Coloca uma para trás. O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, Elia Júnior, e no nosso Instagram oficial, diretor Elia Júnior.